MÚSICA MÚSICA Aproveitar a situação No último episódio Aconteceu aquilo É a imagem que vocês estão aqui a ver Top photo from last night Lembrem-se Lutei contra aquele velhote vestido de vermelho Depois apareceu o verde a dar porrada nele Depois eu dei porrada no verde Não sei que aparecia o Benfica Sporting E o Siles aparecia o árbitro Mas pronto Vamos continuar Mais combates épicos certamente irão aparecer Siles, por favor, dê-me outro match I'm better than what I showed last week Let me prove it I like your determination, kid Bring it You are not worthy of my time Come back when you have had a few big wins Vou dizer ele para voltar quando tiver grandes vitórias Ele agora é muito friquinho ainda, não é, amigos? O F Silva, não sei o que é de Silva Vou mandar o Fava Mandei o Fava Carreio na bola, amigos Acho que é a opção lógica, não é? Estamos a lutar outra vez com ele, ainda... Ele é um Benfica? Não é não? Não é? É a nova estrela do NXT, provavelmente Se é que ele está aí a aparecer Não houvesse tomara DUNDERTAKER Oh my god, amigos WWE na vida real Na vida real, isto é Tem dado épico Olha, olha, olha Outra vez Mas agora bate nos dois Ai, eu fiz uma pirueta Oh my god, não Agora dá a pirada em todos Mas eu não... Eu disse que não ele está com ele O que é que eu estava a fazer no rinho com ele? Oh my god, eu carreguei na bola, amigos Na bola Jesus Christ Bem, há aqui os homens da barba Malucos, malucos da cabeça Não se passou nada, né? Ainda não fomos ao nosso primeiro combate Deste episódio Estes gachos estão a brincar com foco na minha face Houve inscritos que no último episódio disseram que eu estava muito, muito pertinho do fim Não sei se é verdade, se é mentira Vamos continuar, né? Vamos continuar Ele quer fazer tag team comigo para lutar contra o Baron Blade Por um lado, parece-me bem Por quê? Porque o Baron Blade chegou ali, do prado em mim Já que eu estou rio, já que eu estou mal, vou continuar a ser mal Randy Orton Triple H Raw Octobers 28 How to attack him O que está ele fazendo? Ele é só um rio Ele não precisa O que vai vir para ele para o WWE? Umba Parada nela Mas por que eu estou a parada nela? Ele pensava que eu ia fazer tag team com ele Então ele ataquei pelas costas BAD GUY BAD GUY Que ele está em modo BAD GUY Hashtag BAD GUY Todos amigos, mas é todos Se não for todos, qual é a graça? Escrevam já aí e não escrevam em comentários Escrevam só Hashtag BAD GUY No fim do vídeo, quando acabarem de ver o vídeo De meterem um likezinho Logo, se não tiverem nada a acrescentar ao comentário Fazem só o responder Se eles é tão comentador de vídeos Vocês estão só Aconselhar-vos como é que vocês têm de fazer Esse YouTube É como se eles querem ver os comentários Estes vídeos MEDAFAK O que vocês fizeram na semana É... A... Mas eu vou estar contra o outro Indy e Match ou vou estar contra o John Cena? Já não estou gostando nada disso, já não estou gostando nada da conversa, da conversa Então quer dizer, ele pediu-me para dizer, ah não sei o que vocês, agora estou a ver que estás mesmo mesmo um BDS dito Eu não sei o que mais, quer mesmo estar contigo para provar que sou forte, não sei o que mais E agora parece-me John Cena porquê? Eu respondi que íamos fazer um combate de que, de que, de que, de que Não há desqualificação Qual é a lógica agora da pessoa de John Cena? Podem explicar? Isto se calhar é capaz de não correr muito bem, um ano não, curto Mas num sítio desconhecido Vamos só ouvir aqui um bocadinho da musicazinha do John Cena, não sei se não tem saudades? Ah, se eu não subiste, está mais irritante, né? Vê se mexe no microfone, é uma doença para apanhar os subidos URRA! SINHA! E a pressão entregar o reino do Newberry, de Massachusetts Sim! Você não pode ver-me, qual hora agora? SINAAA! Nunca me dão! SealsNation! Aqui é o BELDA! E um choque para o Plexo do Sol. Mais um... Mais um... Mais um... Isso! Isso é sobre habilidade e poder! É SKILL AND POWER! Tal como eles estão a dizer! Serves ou não? Querias? Quase! Quase! Olha, olha! Suze está bem de bem dessas! Suze não se esqueceu como é que jogar isto! Ui! BOOM! Oh my God! Suze! Assim o homem começa já a pensar... E a ver a vida a andar para trozes! Olha! Ai meu Deus! Neckbreaker! Oh my God! E sai! E sai! E sai! E sai! E sai! Eu já tenho uma signature! Levanta-te! Levanta-te que este combate vai ser daqueles combates de Geely já! Geely! Já! BOOM! Oh my God! Este é um maluco! Espera quieto! Tranquilo vai para cima! Só para cima! Ele está fundando! E ajoelhada! Quero matar um homem do coração! Ele está fundando! Bora! headhap! Tentei de colocar um pão espalda! Oh! Meu Deus! Cuidado que agora está nervoso! Boa, bom lugar para ter comigo Big Boots Oh meu Deus, você está muito forte Nem me tocou ainda Ainda não me tocou Ui, não consegui evitar agora Tinhas que falar, não era? Tinhas que falar Tinhas que falar Sai, Sina Sai, Sina Um à parte Ui, ui, ele está Arraifecido Ah, era aqui, mas tu vens de onde Ah, era aqui, mas tu vens de onde? Tu vens de onde? Isso Ah, o que você já vai dizer Ui, a parte Oh meu Deus, apanhou-me, a sério Apalhou, toma Vai buscar Vai buscar, não é? Uma coisa Uma coisa que você pode dizer O 2K16 está quase aí Né? E lembram-se O Silvio disse Este modo Carreira Foi muito fácil Oh, está a ser Tornou-se muito Tornou-se muito Fácil Oh meu Deus, Silvio Não vais fazer isso Vais Vais fazer isso Oh meu Deus, sai da frente Acabou a vida dele Acabou Neste momento acabou Ahm Não se esqueçam Estas vitórias Consecutivas A facilidade Vai se acabar No 2K16 Amigo, que o Silvio vai pôr aqui logo Em modo Arde Vou passar mal Provavelmente Porque aquilo tem outras técnicas Tem um... Mas a base é deste A coisa não vai me dar assim muito Por menos dos vídeos que eu já vi Ahm... Mas... 1... 2... 3... Stephanie Winner By way Of pinfall Vai buscar Yes Primeira vitória Primeiro combate GG Boo 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 Leg dropzinho na box Aba Ken Não vou estar a dizer Here is your winner W2K16 Vai ser diferente O Silvio vai fazer um boneco diferente Mas também que me identifique Ahm... Agora vou tentar não copiar este boneco E provavelmente vamos ter outros materiais Outras roupas para aplicar Vamos ter a intro A intro também vai ser diferente Ahm... Tudo isso Vai sofrer alterações E já estou ansioso de pôr as mãos no jogo O grave disto tudo Sabes o que é que vai ser amigos? É que o jogo sai Dia 29 O Silvio provavelmente Ainda tem esta consola Mas vou tê-la Dia 29 Tem o jogo Vou ter a consola por mais 2, 3 dias O que vocês vão conseguir fazer É gravar 1 ou 2 gameplays Nem de modo carreira Vou fazer tipo daqueles Mostrar o jogo Ou então só criar A personagem de modo carreira Não vou começar A fazer Logo, logo, logo Modo carreira Porquê? Porque o Silvio não vai ter consola A partir do dia 2 O dia 3 de novembro Antes da Lisboa Games Week O Silvio vai ficar sem consola outra vez E depois vou esperar Que a minha Venha E que poderá demorar A volta de Mais 15 dias Por isso Por isso Lá para o meio do mês De novembro O Silvio irá começar Em definitivo Com WWE E com as outras séries normais No canal Por volta dessa data Eu estimo que seja Que seja por volta dessa data Que chegue a minha consola Da garantia Looking forward To getting my hands on Silves At the next Perperview Mas ele vai É um Perperview Comigo Porquê? Pergunte-o Não Don't Be Desen No Não Vou-lhe responder Bom lá amigos Não Vão ter um Perperview Com ele No Sam Marcellano Silves vezes Flash Silva curto mas isto é o que é o combate sem desqualificações vamos tentar ouvir e perceber se é se for meu amigo vou te fazer a barba com a cadeira com os cadote e camaretes em los angeles se é lei e o e é seus comem turin o portugal e se qualificação metes não se vê nunca consegui na pessoa muito bem porque é que este homem diz no início de confundir E aproximando o ringue, Mr. Silva! É isso, estes dois superstars testarão-se de um outro para saber quem é o melhor competidor que você tem. Ele nem enxerga mesmo, nem enxerga. Ele nem vai cheirar. Olha se eu fosse... Drop Kick! Bem jogado, Silvio! Então, velhote, não acordas? Ai, queres dar um merced do chão? Então, peraí, tenho aqui uma cena para ti. Um bem baixo. Agora vocês, bora, 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 top, 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 top. Virem a tira-tira e os... Memo Avikens! Como se eles gostam? É isso? Big Boots! Oh, meu Deus, estes dois muito épicos. Não sei se os valdes que ele fica aqui, estes não valdes-se. Ele está tendo um sério difícil de voltar aos seus pés depois disso. Há muitas coisas dentro do ringue, e todas elas perdem. E ele corta a Hurricanrana. Oh, meu Deus, acho que é permitido, amigos, acho que é permitido as cadeiras. Oh, bem para o sangue! Ui, se afou-se. Que reversão! Já me aleijou na cadeira, meu. Sunshine vem com um bom counter. As coisas estão começando a ficar mal. Oh, e você ouviu o impacto? Estava com medo de chorar. Oh, não! Oh, não! Curta-me, amigos. Aí, é bem para a Hurricanrana! Pisa, pisa isso! Pisa isso! Não! É bem para a Hurricanrana! Oh, é bem para a Hurricanrana! Oh, é bem para a Hurricanrana! Ele tem um grande peito! Outro peito com aquele objeto fora. Oh, é bem para a Hurricanrana! Oh, é bem para a Hurricanrana! Você ouviu isso? Que focusedere! O que está na Hurricanrana? Oh, é bem para a Hurricanrana! O que está novos gol? O que está na Hurricanrana? Ai ele me na boca. Vou estar antes nessa boca que tu nem sabes onde é que vens. Agarra lá nisso outra vez. O que é que tu manda dizer para o Shock? Eu não percebo. Eu não percebo. Eu não percebo. Olha se eu fosse... Oh my god. Ui, não consegui safar. Bom truque, bom truque, bom truque. Acabou para ti. Bulldog! Ele está procurando fazer mais dano com esse objeto. Vai ficar todo marcado, meu. Vai ficar todo marcado. Quando agora tirou um misto. Ui, ui, agora é ele a dar em mim. Ai não me das, ainda bem. Oh my god, seu safatiço. Não consegui safar. Ai, o gajo é todo energético. Sério? Olha, não consegui safar, Kurt. O Faís que é uma Queen. O Faís que é uma Queen é todo energético. Que costas é bem difícil, velho. Olha agora, agora não me larga. Olha, estou a acertar as chines. O cara está a fazer cover. Mano, não está tudo acabado. Não tem de chamar ele lá para ver esse morocão. Isso. Isso. Acabou para ti. Spine Bastard! Spine Bastard! Oh my god! Pinfall! 1, 2, 3! The match is over! That's all she wrote! Stephanie! Winner! By way of Pinfall! Vibescar! Boo! Oh! 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 Yes! Oh! Oh! Saiy vibe! Oh! E aí? Qual é o hashtag? Hã? 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 Qu ollut o FALTIME! 5 estrelas! É o objetivo que eles lindaram! recruiting! P Assassíamos eles eram essas grandes vestigias. Quatro séries que são as dayardas. Eu tenho a realizar Batteryblanos. Respec that you are Hawks, walk and talk the talk, sério, conversa, learn a lot from this battle, disse que aprendeu muito com esta conversa, com esta batalha. À vez em quando não esqueço-me de vos traduzir, amigos, sei que muitos de vocês não me percebem e às vezes eu ouvi várias conversas que eu esqueço mais vezes de traduzir. Normalmente traduzo, mas neste episódio, por acaso, houve algumas próprias que vocês também não sabem, não consigo perceber muito bem, mas maioritariamente consigo perceber e podia explicar. CM Punk defendeu a WWE Championship contra Mark Henry no SummerSlam e porquê é que eles não me metem a lutar pelo título de WWE? É isso que nós esperamos ver no próximo episódio, não é, amigos? Vamos cá estar todos para ver essa situação. Já sabem que este WWE está muito, muito pertinho do fim e se não acabarmos em episódios, já sabem que vai haver uma live. Por isso não digo, ah, Sils, houve uma live em que tu fizeste WWE e não me avisaste. É mentira, amigos. Os Sils já vêm desde o início, vou dizer, ou desde o início não, desde o meio WWE 2015, 2K15, que iria fazer uma live antes de sair 2K16 ou mesmo no dia de lançamento 2K16 a terminar esta série. Porque o 2K15 vai ser terminado até dia 29 de outubro, isso é uma certeza, e tu não podes perder essa live épica que haverá. Menos dia, mais dia, à volta do dia 29, pode ser dia 28, pode ser dia 30, mas por volta desse tempo irá haver acabar o próprio modo de carreira. Por isso é, não podes perder, se segues a série, fica atento. Entretanto, vai ser um episódio durante a semana, episódio ou domingo, épico, com a vossa companhia. E já sabem, deixem aquele likezão muito forte, vamos tentar chegar aos mil likes. Apoio épico 100%, WWE, fãs, obrigado por tudo. Já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!